É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinho, tão? Olha pra tela, põe o dedo na tela. Pois é galera, hoje eu vim aí trazer pra vocês aí, tá? Chegou pra mim aqui pra mim fazer uma manutenção. Um Redmi Note 6 Pro, tá? Da Xiaomi. Cara, vou fazer uma análise aqui, dizer o que eu achei do aparelho, os pontos positivos, os pontos negativos. É óbvio que eu não vou fazer um não compro, porque esse aparelho aqui, ele é um intermediário, né? Mas o preço dele na Gearbest é na faixa de R$800,00, então ele vem com Snap 836, né? Então, realmente é um celular que vale um pouco a pena, mas eu acho que algumas coisas tem que serem observadas, tá? Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Ele tem 4GB LPD-R4, tá? E 64GB de espaço interno. Cara, teoricamente, muito bom. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 636. Mas aí eu fico pensando, cara, o que tem de novidade num Qualcomm Snapdragon 636? É um intermediário? É. Qual novidade? Nenhuma. Podia ser um 660? Podia ser, né? Podia ser um 720? Podia? Pois é. Seria pedido demais? Mas, bom, tudo bem. Mas vamos lá, como eu sou adepto do não existe almoço grátis, vamos continuar. Bom, esse processador foi fabricado a 14 namômetros, tá? Já em 64 bits. Então, são 8 núcleos Qualcomm Creo 260LP, que gira a 1612 MHz, e 4 Qualcomm Creo 260HP, que giram a 1804. Cara, o aparelho, realmente, ele é fluido, tá? Ele é bem fluido, mas ele é um intermediário, é óbvio que você não pode querer muito de um intermediário, mas ele é rápido pra questão. Achei ele bem rápido, bem fluido. Existem alguns pontos negativos? Existe, e eu vou mostrá-los. Bom, ele tem gaveta híbrida, como vocês podem ver. Então, você tem que escolher entre um chip SIM e um cartão de memória, ou dois chips SIM e nenhum cartão. Ou fazer o mesh, aquele que eu botei no meu canal ali, que ensina como você usa dois chips SIM e um cartão de memória numa gaveta híbrida. É bem legal, tá? Outra coisa. Bateria. Ele tem 4.000 mAh, cara. Eu acho razoável, tá? Pela proposta que ele vem, é razoável. Vamos ver aqui, vamos aos fatos. Ele tem uma tela 6.2 polegadas, né? IPS LCD. Uma coisa que eu gostaria de salientar, que eu já vi isso no Honor. Ele tem uma moldura de plástico que vai embaixo da tela, aqui ó. Tá vendo? Isso deixa a pegada dele um pouco mais difícil, porque tem menos aderência. Ó, tá vendo? Mas ele tem uma moldura de plástico. Cara, qual a vantagem dessa moldura de plástico? Cara, essa moldura de plástico aqui, eu acho, eu conheço algumas opiniões técnicas pra falar pra vocês sobre essa moldura de plástico. Essa moldura de plástico atrás da tela, tá? Ela facilita a abertura do aparelho, ela facilita a manutenção, ela diminui o risco de você quebrar a tela, tá? Então existe um porquê. O Honor 8 da Huawei tem essa moldura atrás e a Xiaomi fez esse aparelho com essa nova moldura, tá? Que vem atrás. É uma moldura que vem atrás da tela. Eu acho isso um ponto positivo, cara. Isso realmente dá uma certa maior resistência à tela. Até por causa de quebrar, né? Ela tem uma resistência maior à quebra. Não quer dizer que seja impossível, mas a moldura é importante, tá? E principalmente na hora da manutenção. Ela facilita a abertura do aparelho. Às vezes o usuário leigo que abriu o aparelho, alguma coisa, pode acabar quebrando a tela e com a moldura fica bem difícil porque você vai ir na moldura, né? E não na tela direto. É uma vantagem. Eu acho isso um ponto positivo. Outra coisa, cara. Ele tem duas câmeras frontais, tá? Se eu não me engano, uma é 12 megapixels e a outra é duas. Qual... Qual vantagem disso, cara? Bom, a vantagem disso é que você tem aí uma camerazinha, uma de 2 megapixels, que eu acho que é uma angular e uma outra com uma distância focal razoável. O que eu vi nessas câmeras, tá? Não tem grande resolução. Eu tenho que falar isso, tá? Tem uma resolução boa, mas o que que eu posso dizer? A inteligência artificial, ela dá um certo tom pastel na filmagem, tá? Eu vou botar o vídeo depois que eu fiz com ele. Vocês vão observar um certo tom pastel. É óbvio que existem alguns recursos que você pode aplicar no software de câmera e tal. Isso realmente faz uma diferença, né? Então... Mas eu ainda achei que a câmera é razoável. Numa nota de 1 a 10 eu daria um 7 pra essa câmera, porque eu tô de bom humor. Mas não é uma câmera assim, nossa, que câmera esplêndida, né? E nem tampouco a câmera traseira. A câmera traseira é boa também, mas não me surpreendeu, tá? Ao menos a minha opinião é essa. A câmera não me surpreendeu. E eu observei até uma certa captação de ruído, tá? Em ambientes escuros. Quer dizer, sendo um... Eu acho um ponto grave pra quem gosta de usar câmera. Então eu não me surpreendi mesmo. Uma nota 7 é uma nota bem dada pra uma câmera dessas. Se você quer uma super câmera, uma câmera excelente, esse aparelho não tem. Ele tem uma câmera mediana, tá? Agora vai ter usuário leigo que vai dizer que a câmera é excelente. Então é uma questão de opinião. Eu não acho, tá? Bom, vamos ao que... Ao que interessa. Eu não gostei muito da inteligência artificial dele. Mas mesmo assim eu ainda posso dizer que essa câmera é um pouquinho melhor que a do Oni Plus. Eu achei. Só uma questão de opinião, né? Achei ela um pouquinho melhor, bem pouquinha coisa melhor que a do Oni Plus. O que mais? É, bom. O fato dele ter o Snap 636 eu acho que é bem fundamental salientar que ele podia vir com 660, né? Esse aparelho em questão ele tem 4 GB de RAM e 64 espaço interno, né? Outro fato que eu achei bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês é o fato desse aparelho não ter carregador o tipo C, tá? O carregador dele é o micro USB, né? Então, bom. Eu acho que poderia ter tido um carregador tipo C, ficaria bem melhor. E ele carrega rápido, mas não é tão rápido quanto deveria. Quer dizer, você espera que carregasse mais rápido. Carrega rápido, mas não é tanto, tá? A bateria de 4000 mAh você pode usar se você for um usuário avançado. Os primeiros que for um usuário avançado você não vai comprar esse aparelho, né? Eu sou um cara que é intermediário pra comprar um aparelho desse. Porque um usuário avançado acaba comprando um processador mais potente. Então eu compraria esse intermediário. Mas se você usar o WhatsApp, usar pro básico, vai durar o dia inteiro a bateria de 4000 mAh, né? Bom, a tela é Full HD, tá? Alguns vídeos eu vi, ela dá uma cortadinha em alguns formatos de vídeos. Ela amplia e corta uns pedaços, assim, parece que, entendeu? O formato da tela realmente tem isso, esse formato de tela, mas no mais é tranquilo. A tela, as cores dessa tela IPS são balanceadas. E o software da Xiaomi oferece algumas opções de você regular e balancear as cores, tá? Essa tela de 6,2 polegadas realmente te faz pensar que é um bom aparelho. Mas aí o que te frustra é o fato dele ter um somzinho mediano. É um som meio estapafúrdio, entendeu? Não é ruim, mas também não é bom. Não tem grandes graves, grandes médios, grandes agudos. É uma caixinha de abelha, não é muito alto mesmo. E uma tela dessas te faz querer ver vídeos. Mas aí você vai ver que o som não é tão bom assim quanto deveria, tá? A tela tem uma resolução em... Os PPIs dela são razoáveis. E... É isso, cara. Acho que esse aparelho aqui, pelo preço de 800 pila, é uma boa proposta. Mas o cara que comprar tem que saber que ele não tem um grande áudio. E... Ele poderia ter um carregador tipo C, não tem. E é um alto-falante só, tá? Não são... Não são dois alto-falantes que nem alguns que é. Aqui em cima esse aqui é um só mesmo. E o som dele é baixo, cara. Não é grande coisa. Mas... E também não tem grandes câmeras. Resumindo, né? É um intermediário premium. Clu-clu! No brioco, tá? Tá barato? Tá barato. Mas o almoço grátis eu não encontrei aqui. Eu não sei por que eu tô ficando inviciado em almoço grátis. Deve ser, né? Bom, por 800 pila dá pra pagar, tá? Dá pra pagar. Mas se você tiver um pouco mais, pegue um processador mais potente. O que que eu posso dizer desse aparelho? Cara, a bateria a gente já sabe que não sai. Mas com essa moldura fica bem mais fácil abrir o aparelho, tá? E ter um acesso à parte interna. Na real, a grande frustração foi ele não ter vindo com o Snap 660 ou 720. E esse carregador e esse som dele que não é grande coisa. E as câmeras também meia pastéis. Mas fora isso, ele é um celular meia boca, né? Então, pelo preço, acho que tá mais que bom. Pessoal, o que eu achei do aparelho foi isso, tá? Eu não posso inventar o que eu achei ou o que eu não achei. Ele é um aparelho razoável e tá um preço bom. Acho que no mais, era isso. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu! Ah, já ia me esquecendo. Outra coisa que eu gostaria de falar. O vidro é saltado, tá vendo? Mas engraçado que ele é na medida exata da película que vem com ele. Então, acaba que fica praticamente imperceptível, tá? Mas é óbvio que numa queda, esse vidro aqui vai ser o primeiro a quebrar, tá? Olha só. Tá vendo? Eu acho que eles poderiam ter feito esse vidro pra dentro. Mas é só uma questão de opinião mesmo. É isso aí, pessoal. Valeu!